Música Hoje nós conversamos com uma banda que começou de um projeto de escola e se tornou a Banda Rotterdam Bom dia, boa noite, tudo bem? Tudo bom O que é a Banda Rotterdam? Qual que é a proposta? Bom, a proposta da Banda Rotterdam é apresentar a cidade um estilo musical que não é muito comum aqui não é muito aceito na verdade e quebrar aquele tabu de que rock é uma coisa pesada que é, que ela, entendeu? Não é bem assim, uma coisa pode ser mais light, mais tranquila Uma coisa mais paletável É É que quando eu ouvi falar, não, deve ser um rock mais pesado, né? É justamente o nome, mas a proposta é outra, né? Uma coisa mais... Como pop rock Mais pop, né? Isso, tomar um pop rock, desgatar o rock anos 80, brasileiro Os clássicos do rock nacional, tanto nos anos 80, anos 90, anos 2000 Então... Influências da Banda? Quais são? A minha é Therese Becker, Bandit East, Rock'n'Ball, anos 80, 90 E por aí, tá? E por aí, tá? Samba, pop, duas alternativas A minha é o Thrash Metal, anos 80, anos 90, 2000 É o Glam, o Glam dos anos 80, o Hard Rock, né? E o pop rock também, né? Que afinal, comecei a gostar de música com pop rock, brasileiro, o Legião, então... Saudoso Legião, né? Legião, Legião Urbana, poxa Minha influência é uma coisa mais leve mesmo É Daqui, Ira, Titãs, Legião, Raul, entendeu? Uma coisa mais nacional mesmo Você tem nome de pessoas, de bandas e cantores, já de... Pelo menos, de poupa, né? Já de... Ou pelo menos, acho que num senso comum, são outros melhores Influências familiares? Ah, com certeza, né? Meu pai, que foi quem me colocou na música, né? Quem me insistiu comigo Até chegar aos 10 anos, realmente, gostar de música E antes, eu achava a música uma porcaria Mas, graças ao meu pai, apoio da família Tô aqui, né? Graças a Deus Sim E aí Se inscreva no canal. 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 Apesar das dificuldades, quais os projetos, os próximos projetos? Porque eu sei que você já tem músicas próprias também, né? Ainda não terminou, né? Tem que estar compondo, tem que estar compondo. Porém, só os arranjos, né? Falta bateria, guitarra baixa, tá pronto. Falta incluir a bateria e a gente passa a música pra ele, né? Mas a gente quer ainda, possivelmente, investir só mais em som próprio, né? Presentar mais som próprio, como qualquer banda, né? Que quer ter seu reconhecimento. Identidade própria. Identidade própria, isso. Claro, sem perder as origens, né? Isso é fundamental, né? E já tem planos pra CD? Depois que não conseguir compor todas as músicas, né? Compor pelo menos umas 10 pra fazer um CD, mas... Por que não, né? Com certeza. E é bom pra um artista, pra nós imagino. Não, esse é o meu trabalho. Ah, com certeza. De você ser reconhecido pela sua música, a música que você fez, você foi lá, passou, gastou seu tempo fazendo os arranjos, fazendo a letra, com certeza, é fundamental. E o que o público pode esperar, vai encontrar nas novas composições? Olha, é um misto de... tem tanta coisa, tantos temas, tantos sociais, como coisas sentimentais. Isso daí, entendeu? Isso daí, vários temas. Não tem um... a gente... eu pretendo... não pretendemos seguir só em uma coisa, só. Só um tema. Mas as nossas influências é... Um pouquinho da influência de cada um. Junta daqui, junta dali, isso forma a identidade da banda, né? Sim. E como é conciliar? Vocês estudam, né? Pelo menos a maioria de vocês estudam. E o trabalho da banda? Olha, dá pra conciliar. Eu... eu trabalho... eu trabalho na empresa dos meus pais, então eu tenho um pouco mais de tempo, né? Pra dedicar com música, sair, essas coisas, né? Faculdade é só à noite. Então, dá, dá pra... dá pra fazer tranquilo as coisas. Assim, não atrapalha, não. Aqui é a casa de vocês, né? Sua casa. E pelo jeito, a família dá o maior apoio, né? Com certeza. Meu pai cedeu o espaço pra... ele falou, não, pode me ensaiar aqui. Essa bateria mesmo aqui é minha, ele me deu. A gente usa ela pros ensaios. Nem precisa ficar transportando bateria, que é complicado, chato ficar transportando. Acaba o ensaio, leva a bateria. O outro sai, vai trazer outra bateria aqui. Minha bateria, o pai me deu, então... Isso motiva vocês desse apoio de familiares? Bastante, né? Pensou? Largado? Não, o pai tá lá, tá vendo que tá se esforçando, tá dando certo, tá crescendo. E apoia, assim, a gente, às vezes desmotiva, entendeu? Por críticas de fora e tal, mas se tem... A gente tem bastante amigos também que apoiam, que tão lá dando... Vixe, demais. Ajudando a gente do jeito de outro, desde carregar um equipamento, Então, às vezes o show foi ruim, a gente... Não, calma, cara. Não é por aí. Outros virão, né? Isso, outros virão, calma. Isso acontece, faz parte. E isso que dá ânimo pra vocês seguirem de frente? Ah, com certeza. Reconhecimento, né? Apoio dos amigos e família é fundamental. Primeiramente, família e amigas. E Deus. Deus. E isso que dá o resultado do trabalho que vocês têm feito, que assim... Como você disse, deu pouco mais de seis meses e já tá engateando, vocês tão tocando fora de Rondonópolis também. Tocamos fora em Pé da Preta agora, né? Tô me negociando pra tocar de novo em Pé da Preta, em outro local. Sim. E ver as pessoas de tanto de Rondonópolis fora, procurando... Essa é a banda Rotterdam. Essa é a banda Rotterdam. Ó, pra nós isso é... Tipo, chegou um rapaz, tem algumas pessoas daqui, saíram daqui, foram lá e pela primeira vez vai vir a gente tocar lá. Aham. Então aquilo pra gente foi muito gratificante, né? Sim. Pô, eu queria agradecer a vocês a atenção e pedir pra encerrar, tocar mais um pouco pra nós, por gentileza. E dizer sucesso. Opa, a gente agradece, agradece o apoio, agradece o tempo. E a sua novela foi muito bem k inmates nas atl盛inhas. Não tôm atlutou na construção assim Mas, nem tenham atendido já um feridinho. Ai nós não reivind 화 a param em paz não vou andar Da varão é o céu do inicial quando está sempre... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.